Oi pessoal, bom dia, ótima terça-feira a todos. Aliás, que terça-feira, que semana é essa, hein Ana Paula? Tem feriado amanhã, tem feriado também na próxima segunda-feira, que é o dia da consciência negra. Então, quem pode aproveitar, às vezes já vai fazer as malas hoje, só volta na terça que vem, hein? A gente não, a gente vai estar aqui, né Ana? Bom dia, Nani. Bom dia. Bom, amanhã não tem programa, mas na quinta e na sexta tudo normal e hoje também, né? Daqui a pouquinho tem a Educadora Meio Dia e a gente vai falar sobre um trabalho muito interessante, feito aqui em Nimeira, pela rede Elza Tanque. A gente vai conversar, a Ana Paula vai conversar daqui a pouquinho com a vereadora Erika Tanque, que é filha da saudosa dona Elza Tanque, porque uma campanha está sendo realizada aqui, com o apoio da Prefeitura também e outras entidades ligadas à causa, justamente para debater a violência contra a mulher. O incentivo é que elas denunciem, né Ana? Exato, Nani. É uma campanha permanente da Prefeitura de Limeira e faz com que as pessoas denunciem, porque acontece muito. As pessoas acabam vivendo isso na residência e não conseguem denunciar. Então, tem o canal do 180, o 180, que as pessoas devem então ligar e a hashtag é isso deve acabar. Então, essa é a campanha. Bom, a gente vai falar também de um outro assunto muito importante, a Ana Paula Rosa tem informações, que é a respeito desses loteamentos, né Ana? Loteamentos clandestinos, loteamentos não regularizados e um caso muito antigo que ocorreu aqui em Limeira, que ainda tem repercussões, que envolve a ex-cooperativa Fortaleza, que à época vendeu muitos lotes, muitas casas populares, a cooperativa acabou falindo, mas muitos processos judiciais estão em andamento, já estão praticamente prescrevendo, Ana, é isso? Exato, Ana, a gente conversou com o Mauro e ele mostrou uma carta de intimação que chegou na casa dele que o processo foi extinto. No entanto, ele falou que ele tinha ganhado já na justiça, que ele deveria receber o valor, que era cerca de dois mil reais, no entanto, agora chegou esta confirmação na casa dele que não vai receber mais nada. O Mauro, no caso, ele foi um dos contemplados lá atrás, ele chegou a pagar várias parcelas para ter a casa própria. Dois mil reais. Dois mil reais e nunca recebeu, e nunca teve esse dinheiro de volta também, né? Pois é, nunca teve, né? E agora é o que acontece, ele vai ter, então, que ir até o Pequenas Causas e voltar a negociar ali, no entanto, o que foi falado para ele é prescreveu. Você não vai receber nada da cooperativa Fortaleza. Bom, a gente vai explicar toda essa situação para você. E a gente vai falar também sobre o que ocorreu na Câmara Municipal ontem. Os professores lotaram a casa, professores, diretores, porque eles exigem o envio do projeto de lei, do Estatuto do Magistério. É algo muito antigo, está sendo discutido desde o governo Félix e essa lei ainda não foi implantada. Então, a gente vai conversar também com os dirigentes da APOSP sobre este assunto. Você não pode perder. Até lá. Até mais. Tchau, tchau.